E aí, galerinha do meu canal, vocês estão aqui e são sensacionais, curte e compartilha pra todo geral. E agora deixa o like e aquele beijo do Caironi, meu parceiro. Não rimou não, mas é isso aí. Tá ligado. Fora, galera! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Cara, tô muito feliz. Vocês pediram muito pra que eu fizesse react dos meus próprios vídeos. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco assim, ih, esse negócio é meio estranho e tal. Mas, cara, foi muito top. Vocês gostaram muito. O vídeo já ultrapassou os 50 mil visualizações, meu parceiro. E, cara, vocês pedem, eu atendo. Hoje eu vou fazer duas reações a duas passagens de som comigo tocando. Eu acredito que foram as duas melhores passagens de som, ou melhor, foram as duas mais importantes passagens de som, eu acredito, assim, pra o canal. Teve muitas visualizações desses vídeos. E eu acredito que vocês vão gostar. Vamos tentar falar em pontos aí específicos, alguns erros, quem sabe, pra vocês. E é isso. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like, ativa as notificações e se inscreva no canal. E agora, o que que eu faço agora? Solta a vinheta, Zezinho. Bora, meu parceiro. Puxa, macho, acabou, coi. Vou soltar a vinheta agora. Nada, ó. Bora, meu amigo. Vai logo soltar a vinheta. Eu tenho o tempo todo pra esperar. Ah, é? Vai logo. Vai lá. Vamos, vou soltar já, Max. Oxe, menina. Perrei pra soltar essa vinheta. Então, dá-lhe pleno, parceiro. Uh, uh, uh. Bora, gente. Pra quem não sabe, você é um reggaeton. Uh! Uh! Tchau, tchau. Eita, já deu uma saída aqui, já dei uma erradinha aqui, pode olhar que deu uma variadazinha no compasso aqui, no tempo, porque na verdade essa parte eu faço junto com os metais, né, o metal faz, e é pra fazer, é tipo um topo, e aí eu fiz, acho que alguma nota a mais aqui, e deu uma variada, ó, fica olhando, ó, ó, e o cara, era muito bom passar o som, porque era uma das tabas técnicas, tá ligado? Vai, fica olhando, agora. Cara, isso aqui é muito massa, velho, isso aqui era muito massa de fazer, velho, era uma das músicas que eu mais gostava de tocar na banda, era tanto essa música aqui, pressão do grave, quanto também a Pode Chamar de Bebê. Tem até uma história que eu tinha até contado, que é a Pode Chamar de Bebê, uma vez eu puxei ela num andamento bem rápido, ela é quase nesse mesmo andamento, um pouquinho mais pra baixo, teve uma vez que eu puxei ela muito, aí eu vou, pera, 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 meu amigo, imagine no show uma velocidade dessa, cê é doido, né? Essa vez eu já não fiz, ó, essa vez eu já não fiz, ó, essa vez eu já não fiz, eu me liguei que eu tinha feito na outra vez, não tinha dado certo, na segunda eu já não fiz, então eu me toquei que não ficou legal, eu tive um simbancol, né? Opa, não ficou legal aqui, então na outra eu já não fiz, ó, pode olhar, ó. Tão fiz. Tem que se ligar que ficou bom, né? Agora. Uh! Tão saudade da poxa! Meu filho! Sou eu, é? Meu filho! Tava ligeirinho, viu? Não faço mais não, isso. Vai mais não, vai mais não! Olha! Uh! Tão massa, velho, tão massa, tão massa. Tão massa na cagada, meu parceiro! Já foi, né? Gravou, já é! Bato, 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 bato! Essa parte é legal, ó, ó! Essa parte é massa, velho, essa parte é massa, eu gostaria de fazer essa parte. Tux, 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 tux. Vai! Vai, vai, vai! Ha, ha, ha! Vai, 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 vai! Uh! Caramba! Tenho muito que agradecer a vocês. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, chegou aos 300 mil visualizações. Cara, muito obrigado. Com erro e tudo, você tá ligado, né, galera? Passagem de som era onde eu me sentia mais confortável pra testar as técnicas, testar as possibilidades. Nem sempre saía da forma que a gente quer, mas eu acredito que é isso. Essa outra passagem agora que eu vou reagir, é em um outro dia, em um outro palco. Eu já tô tocando aí, vocês vão ver, vocês vão ver. Já tô tocando ali no backstage. Aqui, a gente tava realmente em cima do palco, já de frente pro público, porém, tava com aquela tela preta, né? Fica fechado e tal, e ninguém vê o que tá acontecendo, só vê a zoada, né? E a gente tava passando o som, fazendo o check-up pra iniciar o show. Nessa outra passagem, não. A gente chegou mais cedo, fez toda aquela check-age com calma e tal. A bateria ainda não tava no seu lugar de origem, né, que ia ficar. Então, vocês vão ver. Vamos embora. Então, dale play, meus. Tocando a música do Gustavo Minho, Gustavo Minho, Gustavo de Caixa. Música de trabalho que falta na época, né? Olha o som de caixa, velho. Olha o som de caixa, tá louco. Olha. Galera, vocês podem até não perceber, mas essa música é tocada de uma forma diferente. Se vocês puderem observar, ela não é nem forró e nem um sertanejo. Ela é uma mistura. Por que eu tô dizendo isso? Como foi o Diego que gravou, ele colocou a característica dele, a identidade dele. E mesmo que a gente estivesse tocando no show e tudo mais, e tocando essa música na estrada, a gente tinha que buscar um pouco a linguagem dos caras. Então, necessariamente, nessa parte da música, ele começa tocando um vandeirão, e depois ele faz uma célula próximo da pisadinha. Por que eu tô dizendo próximo? Porque, geralmente, a célula da pisadinha, ela é uma célula bem marcada. Tu-ca-ti-ca-tum. Tu-ca-ti-ca-ti-ca-tum. Tu-ca-ti-ca-tum. E, nesse caso, o Diego, ele não usou essa célula. Ele fez uma variação próximo do sertanejo, porém invertendo. Vocês vão perceber o que eu tô falando. Eu vou voltar aqui e vocês vão ver. Eu comecei tocando vandeirão, depois eu mudei pra pisadinha, porém a célula da caixa, ela tá invertida. Ó, eu vou botar aqui pra vocês verem. Ó. Bandeirão. Pisadinha. Ó, tá vendo? Tá vendo que tá invertida? Ó. Começou no bandeirão, foi pra pisadinha, só com uma célula um pouco diferente. Ó, ó. Com muitas notas fantasma, bem característico do sertanejo, entendeu? E aí vai, meu parceiro. Ó. Chibauzinho fechado. E aí segue. Aí é o pão normal. Aí é onde eu aplico uma cereja no bolo. Ó, é, repara, velho. Mais! Uh! Olha lá, moço. Uh! Tá valido naquela época, velho. Eita, essa frase ficou massa, velho. Ficou massa, essa frase ficou legal, velho. Gostei. Eu não faço mais nenhum, galera. Tá precisando que eu faça? Já que eu fazia na época, meu amigo. Fazia, não faço mais nenhum. Saia na hora, assim, ó. Puf! Saia e pronto. Não fazia mais não. Olha. Uh! Que massa, velho. Vamos olhar. As notas da caixa são bem aleatórias. Segue o padrão do forró mesmo, entendeu? Aí é o forró. Ó. Olha o som da batera, velho. Ih, tá bagulho. Isso é o peito da feira, velho. É, meu filho. Me liga essa câmera, velho, velho. É melhor. Galera, que massa, velho. Muito bom relembrar os vídeos antigos, essas passagens de som. Tem outras aqui no canal que, se você quiser, eu trago. Deixa aqui pra mim, nos comentários, qual foi a melhor passagem de som que você viu tocando, que você quer que eu traga aqui novamente no canal, pra gente rir, pra gente se divertir, pra gente relembrar. Eu acho que é isso que é importante a gente trazer novamente e relembrar aquelas passagens de som e até mesmo tocadas de show que foram marcantes, que foram bacanas. Essas duas em específico foram duas passagens de som que eu particularmente curti muito, foram muito marcantes pra mim. Tanto no canal, nas visualizações do canal, vocês impulsionaram bastante, como também pra minha carreira, foi muito importante. E aí eu quero saber de você, o que é que você achou dessas duas passagens. Tem alguma outra coisa que eu não vi, que era pra ter falado aqui? Deixa aqui nos comentários e também se você tiver um outro vídeo meu que quer que eu faça aqui essa reação. Deixa aqui nos comentários. Eu toquei na tua cidade, qual foi o show da tua cidade que eu toquei? Deixa aqui, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Falou, doisão!